Aqui é o seguinte, eu vou apanhar de você, mas eu quero o gol do Sinolo depois, para poder revigorar meu emocional. Ele vem para os jogos que eu não entendo, cara. Eu também não, perdi todas que eu joguei com ele nessa partida aí. Não estou querendo te desanimar não, mas todas que eu joguei com ele eu perdi. Complicou tudo, velho. Aqui já tomou foto. Olha, você tem um cara que tem dado de quadro, eu não sei não, para melhorar, não sei se é verdade. Olha, olha, olha mesmo, olha mesmo, olha mesmo. Vai levar um pouco para você acertar para frente, tá? Vai levar um pouco para você acertar aqui, vai levar o pouco. Eu quero dar um pouco de minhas horas, velho, comigo, você não me conhece não, rapaz. Você não me conhece não, não vai levar o pouco. Não quer nem se abrigado, velho, porra. Vou botar o bigode nele, velho. Bigode nele, vou botar. E olha, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais não. Olha quem chegou ali, jogou o prato. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, seu porquinho aqui, velho. Ele quebrou o cadeado. Quando ele vem rápido, assim, eu vou fazer o cadeado. Olha só o porquinho aqui, velho, você limpa assim. Olha, gome, gome, o porquinho dele. Ele quebrou o cadeado, velho? Quebrou. Mesmo quando eu venho, eu era comprando cadeado ali em baixo. Ele quer um cadeado em baixo. Não parou, baixadou, mas eu não quero. Não parou, baixadou, mas eu não quero. Mas o Marcinero fez três aqui, hein? O chefe? Eu quero só ver essa partida para ir embora assistir o jogo Fluminense. Tem o jogo Fluminense? Tem, quatro horas. Rapaz, tem um amigo meu que ainda é Fluminense, roxo. Ele foi para o Rio ver esse jogo. Mas tu tem muita coragem. Ele falou, não, vou, vou para o Rio. Rapaz, eu... Hoje é Fluminense quem? Ponto a redonda. Hã? Ponto a redonda. Eu sei que abriu uma escolinha ali só para torcedor do Vasco aprender o ABC. É, mas só aprender o ABC, senhor. O Vasco já é um pau no Flamengo na semana passada. Ninguém conhece a bola. Que semana passada? Semana passada, seis perderam três a dois. Agora, apoiou feio. Agora, semana passada. Semana passada não, semana retrasada. Tranquilo, seis ganharam de um a zero. Não gostou? Não gostou? Não gostou? Você não está decoradinho, não? Porque é uma abertura que eu não saio. Eu estou me rasgando todo aqui nessa abertura aí, papai. Eu que não estou gostando nada. Falou! Eu não estou gostando nada, né? Eu não sei se eu abandono. Se não abandonar, abandonar. Faltou a vontade agora, né? Esse pouquinho lá. Pois é. Agora está ótimo. Que delícia, vai de quatro, coisinha. Oi, que doideu. Epa, que coisa linda. Obrigado. Está feliz agora? Está feliz. É, não me deu de relax comigo. Eu nem vi. É, sim.